Eu vou dançar Alô, Santa Branca, bom dia Grande abraço a todos vocês Santa Branca que festeja 157 anos de simpatia de cada um dos seus habitantes E é lindíssimo E é a linda cidade Então, o bom mesmo, olha ali É pra ficar olhando pra câmera do padre Tem a câmera do padre Amém, mamãe E a câmera do pato É o pato e o padre lá Então, o bom mesmo no começo do nosso programa É ter a presença desta criatura encantadora E a sua voz maravilinda Inesita Barroso para cantar Eu gostaria de prestar uma homenagem póstuma Ao nosso colega falecido na segunda quinzena de maio O Índio Vago Então, eu vou cantar do Índio Vago E do Nonô Basílio Mágua de Boiadeiro Vamos, Robertinho Antigamente, nem em sonho existiam Tantas pontes sobre os rios Nem asfalto nas estradas A gente usava quatro ou cinco sinueiros Pra trazer os pantaneiros No rodeio da boiada Mas, hoje em dia, tudo é muito diferente O progresso, nossa gente Nem sequer faz uma ideia Que, entre outros, fui peão de boiadeiro Por esse chão brasileiro Por esse chão brasileiro Os heróis da epofé Sinto saudades De rever na soro dela As mocinhas na janela Acenando uma flor Por tudo isso Eu lamento e confesso Que a marcha do progresso É a minha grande dor Cada jamanta Que eu vejo carregada Transportando uma boiada Já me aperta o coração E quando olho Minha traia pendurada De tristeza dorizada Pra não chorar de paixão O meu cavalo Relinchando o pasto afora Certamente também chora Na mais triste solidão Meu par de esporas Meu chapéu de abalada Uma cruaca de cara O derrante e o facão O velho vasco O meu laço de mateiro O polaco e o cargueiro O meu lenço e o jibã Ainda resta A guaiaca sem dinheiro Desse pobre goiadeiro Que perdeu a profissão Não sou poeta Sou apenas um caipira E a mágoa que me inspira É a fibra de teatro Quase chorando Meditando nessa mágoa Rabisquei essas palavras E saiu esta canção Cantão que fala Da saudade da salsada Que já fiz com a pionada Junto ao fogo de um galpão A saudade louca De ouvir o som manhoso De um derrante preguiçoso Nos confins do meu ser A energita fez uma menção Agora há pouco De um compositor falecido Na última quinzena de maio Um índio vago E também faleceu Por coincidência Na última quinzena de maio Querido amigo Zacarias Mourão A quem reverenciamos também A nossa memória Bom, no começo do programa Eu apareci aqui de Japona Um frio desgraçado O que é isso? Sabe por quê? Agora com o calor desse povo aí Ah, eu sabia Calorão dessa gente aí Transmute prazer Muito obrigado E agora, né? Vem uma dupla aí Joinha Que todos vão gostar de escutar É o Dal e o Deni Vamos aplaudir Opa Energita Barroso Morar de Sarmento Ovo de Santa Branca Aceito de coração O abração do Dal E o abração do Deni Pessoal Vamos lá Obrigado pelas palmas Poder um sonado do nosso LP Minha Maria Voltou Vamos lá Música Ontem à tarde Eu vi rasco no caminho Que desce pro meu ranchinho Até pulei de contente Eu vi saindo Fumaça das Caminé Sente cheio de café Percebi que tinha gente Então cheguei Andando devagarinho Fui entrando de mansinho Dizendo pé ante pé E dei meus olhos Pra não ter que duvidar E sentada no tear Maria, minha mulher E faz carinho Ao meu encontro Ela veio Sem mostrar nenhum receio Sorrindo Achou assim Me deu um beijo Me abraçou tão fortemente Tudo me fugiu da mente E nasceu tudo pra mim Sente de novo Meu peito encostado ao seu Grande vontade me deu De gritar assim eu fiz Graças a Deus Eu gritei pro meu vizinho Pra dizer que meu ranchinho É novamente feliz Música É muito certo O ditado que existe Que no rancho velho e triste Está faltando alguém O meu agora Com uma volta de Maria E de cheio de alegria Parece ter mais de cem A passarada E a temposinha galada Voltou a fazer alvorada Ao nascer de um novo dia Até o sol Pela festa da janela Com sua luz amarela Comigo nos deixouotei Com a mão Obrigado por assistir.